E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais um episódio da minha campanha do Napoleonic Total War 3 com a Rússia. E da última vez vocês se lembram aqui que eu vim enfrentar a Espanha e a França, eu enfrentei os dois ao mesmo tempo, né? Por aqui, perto de Munique eu enfrentei a França, por aqui eu enfrentei a Espanha. Mas, consegui derrotar eles, só que, dei uma olhada aqui, a Espanha me soca dois fulls aqui, ou um full e 19 unidades, e fica bem complicado de eu avançar novamente pra Strasbourg. E, meu, tá foda, tá complicado. Dá uma olhada aqui, Strasbourg assim, daria pra eu tomar a cidade numa boa se não fosse a Espanha socando o dedo, onde não deve. E, bom, vou ter que enfrentar a Espanha nesse turno agora, não vai ter jeito, certo? Então, bora lá, provavelmente você vai ocupar o vídeo inteiro. Eu tenho desvantagem numérica leve, certo? Mas eu creio que, pelo tudo que eu... A técnica que eu uso pra lutar aqui no Napoleon, torna essa desvantagem significante. Então, vamos lá. Você, russo, vem pra cá. Calma, para, para. Isso, pra você servir de reforço. E com esse exército aqui, do Sir Levin August von Beningen, não sei como esse cara é russo, e o Mikhail Kutusov. Vamos lá. Ataca esse exército. Espanhol. E bora pra batalha grande, que provavelmente vai ocupar o vídeo inteiro. Isso, olha, eu tenho... Olha só, a minha vantagem na força grande, certo? Minha vantagem numérica, que não é tanto. Ah, não? É vantagem numérica também? Ah, caramba. As guerrilhas dele só tem 94 soldados. Ah, e eu... Achando que a batalha ia ser espetacular. Eu já vi que ela não vai ser tão complicada assim. Bom. Vamos entrar. Torci pra não dar crash, certo? Vou lutar contra os dois generais. Iago de Córdoba e Leonardo Reyes. Vamos lá. Reyes. Espanhol é... Engraçado. No mínimo. Bora lá. Ah, é lógico, meu outro general, o Fyador, o Fyodorovich. Buxhaldin. Buxhaldin. Alguma coisa assim. Tá enfrentando... Estão liderando, melhor dizendo, os meus dois exércitos. Só que, basicamente, eu acho que eu só vou usar um, né? Porque as guerrilhas espanholas não... Não, não. Não tem muita coisa. Olha só, como é que eles estão aglomerados aqui já no início. Estão vendo tudo. Bora lá. Formation. Vai lá. Posiciona os canhões aqui. Boa. Deixa eu pegar aqui os meus... Granareiro. E os outros caras aqui. Numa boa. Bora colocar... Eles por aqui. Isso. Tá. E esses outros aqui por aqui. Aquela formação idiota de sempre. Que sempre dá certo. Bora lá. Feito. E legal. Minhas cavalarias. Que são três. Já vão aqui atrás. Principalmente cobrindo os canhões. Certo. E meu general. Ou meus generais, melhor dizendo. Tem que ficar fora de alcance de tudo e todos. Em algum lugar. Como eu gosto. De escondê-los, né? Porque afinal. Não dá pra... Sacificar generais na batalha. Ainda mais um general como o... Dorfie, 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 Dorovich. Quem? Disparou. Vai lá. Arme esses canhões aqui que eu esqueci. Já era pra eu estar começando... A dar tiro. Os espanhóis já começaram. De onde eu não sei. Mas eu já tô ouvindo. Tô ouvindo o barulho dos canhões. Por falar nisso, o... Sir. Que tá aqui, ó. Vem aqui. Vamos esconder o general. Vamos. Eu sei que eu devia usá-los. Mas vamos escondê-los. Esconde esses caras aqui. Porque senão... Sei lá. Não, 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 não. Aqui, ó. Meu Deus. Vai ter fogo amigo se vocês continuarem a parar aí. Boa. Como eles não avançam? Eu avanço. É assim. Que que é isso? Eles tão aqui... É o general. Olha só. Vai, vai. Charge. O que o general deles tá fazendo aqui, gente? Ai, meu Deus. Isso não... Isso não presta. Vai, vai, vai. Vai, cavalaria. Ataca eles aí. Você volta pro teu lugar. Porque não... Não dá muito certo isso. Cada uma, viu? Cada uma. Cada uma. Pararam aqui? Tá, peraí. Não, esquece, esquece. Não, deixa... Decide logo. Deixa a minha cavalaria cuidar disso que... Vai ser melhor. Tá? Legal. Olha só. Meus canhões. A bala tá chegando aqui? Eu espero que sim. Acho que não. Ah, o canhão deles aqui, ó. Tá aqui no meio. Não tá nem dando pra ver. De boa. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar a fechar o caminho deles por aqui, ó. Que eles não fujam. Vai, 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 vai. Mata esse general espanhol logo. Quem é ele eu não sei, mas... Já era, já era. Não, não. Volta, volta, volta. Volta que ele já era. Cara. Que bosta. Peraí, eu quero ver o nome desse retardado. Leonardo Reyes. Foi ele? Tá bom. Valeu. Sacrificou tua vida aí pela Espanha? Tá. Ótima causa, cara. Ainda mais do jeito que foi. Você não quis se matar nem um pouquinho. Devia ser um depressivo. Enfim. Vamos lá. Olha só. Cavalaria avança. Beleza, deixa vir. Deixa vir. Vou ficar parado aqui atirando enquanto isso. Como se não houvesse amanhã. Vamos lá. É preciso atirar nos espanhóis como se não houvesse amanhã. Vamos lá. Vem. Tô acertando? Espero que sim. Pelo menos é o que sugere com esses espanhóis caídos aqui. Sugere que eu tô acertando. Mas enfim, vai lá. Bora. Vamos lá. Tá bom. Hora de avançar um pouquinho. Porque essa cavalaria espanhóis parou. E tá voltando. Então avança. 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 Adelante. Vamos lá. Vamos lá. Avança mais. Enquanto isso. Olha só o general. Vai sacrificar também, meu amigo? Que bom. Continue assim. Olha. As cavalarias assim. Aqui, ó. Paradas. Ah, só que eu tenho que tomar um... O que é isso? Tomei um olé aqui da cavalaria espanhola. Vai. Calma, calma. Bora. Atira. Pera aí. Vai, vira, vira, vira. Vamos lá, vamos lá. Mete bala nesse desgraçado. Vamos. Agora. Agora. Vocês também. Eu mandei vocês vir... Eita. Ai, meu Deus. Pera aí. Filho da... Mãe. Vai. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Não, não, não. Volta, volta, volta. 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 A cavalaria me deu um olé aqui, meu. Ah, essa foi boa. Essa foi boa. Tem mais alguma? Será que o reforço está entrando aqui? Tá aí. Uma pergunta. Muito boa. Isso. Isso, isso. A fugenta. A fugenta essas pragas. Vai, vai embora. Boa. Eu vou ficar de olho aqui. Porque eu estou pensando seriamente que o reforço espanhol está entrando aqui. O general estava aqui. A cavalaria entrou aqui. O reforço está entrando aqui. Só pode. Aquele cara devia ser o general. É verdade? Olha só, faz todo sentido isso aqui. Quer dizer que eu posso acabar com as cavalarias enquanto elas entram. Calma aí. Tem que tomar um cuidado redobrado, então. Com tudo isso. Mira no general aqui, vocês. Enquanto vocês podem dar uma passada mais ou menos por aqui, ó. Para tentar começar a atrair o fogo espanhol. Vão correndo. Porque aqui desse lado, o lado da entrada do reforço só pode. Para, para, para. Isso. Não para de atirar, não. Vai, 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 vai. Boa, boa, boa. Olha só que cena linda, ó. Calma aí. Preparar para o impacto. Boa, 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 boa. Isso. Fugindo. Fugindo. Fugindo, legal. Cadê os outros espanhol? Estão fugindo aí também? Isso. É aqui que o reforço está entrando. Ah, descobri vocês. Achou. Seus abestados. Vamos lá. Calma aí, calma aí. Vira aqui, ó. Vou perder a oportunidade do charge nunca. Lanceira, ó. Acaba com o lanceiro, ó. Vamos, vamos, vamos. É, foge mesmo. Foge mesmo. Isso. Vai fugir. Vai. Vai sobrar uma cavalaria espanhol, ó. Não vai passar nada. Vai lá. Aqui, ó. Estão fugindo já? 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 Calma aí, calma aí. Reposicionar o T. Vai. Ó. Olha só. Está de boa por enquanto. Está de boa. Cavalaria espanhol entrando aqui. Normalmente. Eu atacando ela normalmente. Não tem problema. Vai, 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 vai. Isso. Oh, hora da diversão. Vai. Entra. Entrou. Surprise. Surprise, motherfucker. Aqui, ó. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Isso. Olha o próximo aqui já. Surprise, motherfucker. Vamos lá. Volta. Deixa a luta acontecer aqui. Está muito fácil. Está muito fácil. Na boa. Está muito fácil. Vamos. Eu achei que essa batalha me dá algum desafio. Não é capaz? Talvez ainda. Por enquanto, não. Get in. Vamos lá. Ó, ó. Olha aqui. Ah. Estou tentando me dar um olé aqui de novo. Ah, o próximo já é canhão. Legal. Muito bom. Então, eu adoro destruir peças de artilharia. Vocês não têm ideia como é bom isso. Bora lá. Faz a caixa aí. Vai que vocês estão atacados. Isso, isso. Eu gosto muito de destruir peças de artilharia. Vocês não têm ideia. Vai lá. Boa, boa. Isso. Olha só como é bom destruir peças de artilharia. Ó. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Tá, vai. Você, você pode dar um jeito nessa aqui? Porque não tem muito sentido. Vai. E vocês? Isso. Ataca aqui. Esses caras aqui é a infantaria de linha, né? Então, é bom que eu saia. Agora. Agora eu vou passar. Vai lá. Ataca aqui. Ataca aqui. Vai. Vaza daí. Antes que a infantaria de linha pegue vocês. Porque aí eu tenho um sério risco de perder toda a minha cavalaria aqui. Isso não é bom. Né? Eu vou ter que redirecionar certas... Certas unidades aí agora. Pra que tudo fique sob controle. Ou melhor, que tudo continue sob controle. Vamos lá. Vamos vir aqui. Vai, vai. Vaza. 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 Tá. Vocês. Falei que era pra sair, né? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Sai daí. Eles não saem. Enfim, enfim. Vamos lá. Aqui desse lado tá tudo de boa. Eles não têm mais cavalarias, né? É isso que eu entendi. Então, bora avançar. Certo? Bora avançar nada. Eu tenho um exército inteiro pra lutar naquele lado. Esse daqui segura por aqui. Vamos lá. Ó. Minha cavalaria já tá indo embora. Tem que ir embora mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Vai. Chega aqui desse lado. Vocês têm que sobreviver. You will survive. Vai lá. Tá demorando muito, cara. E todos vocês vão ser redirecionados. Pra enfrentar os reforços, tá? Eu tenho um exército, mas eu acho que vai dar pra encarar certinho. Então vai lá. Vocês. Redireciona. Enquanto você tente ajudar aqui desse lado. A artilharia, para por enquanto. Não dispara, porque senão vai ter fogo amigo ali. Tá? Deixa que eles venham aqui. Tudo bem. Nós temos uma unidade aqui que não deveria estar entrando por aqui. Mas... Vai. Posiciona lateralmente. Pra eu tentar dar combate a ela. Enquanto você venha por aqui. Porque o reforço tá me preocupando muito. Porque ele vai entrar nos meus flancos. Eu vou estar despreparado pra enfrentar ele. Pra falar a verdade. Né? Se eu não mover minha cavalaria daqui logo. Ou se eu não der combate a ele logo, né? Porque eu vou ter que dar combate. Não vai ter jeito. Vamos lá. Vocês três, ó. Tão entrando? Vão. Eu preciso que vocês alarguem mais essa linha. Faz uma linha mais larga. Vai. Não deixa eles saírem. Vai. Continua. Atira. A infanta rei dele aí. Vai lá. Granadeiros, no caso, né? Esses aqui. Vai, vai. Não deixa o espanhol atirar primeiro, não. Isso. Boa. Boa. Ó. Olha aqui, ó. Aqui eu já fugentei tropa espanhola. Aqui eles já estão entrando no meu alcance. Boa. Ótimo, ótimo. Já libera a minha artilharia aqui. Já liberou aqui desse lado? Continua. Não para de disparar. Não para. Não para. Você tira no general aqui. Vai. Aproveita você. Desse lado, tentar forçar os espanhóis a um combate aqui. Vamos lá. Você não está correndo por quê? Ou tá? Tá. E você também tá. Ótimo. Não para de atirar. Vai. Esse aqui já tá dando a volta. Ou tá entrando agora, sei lá. E aqui desse lado é onde tá o grosso do exército espanhol ainda. Tudo bem, deixa. Enquanto eles estiverem parados aqui, eles não representam ameaça a mim. Ainda. Eles só não podem vir para esse canto. Se eles marcharem para cá, eu tenho que me perseguir. Perseguir bastante. Se eles começarem a ameaçar, eu tenho que ir para esse lado. E aí eu encurralo eles, né? Ao invés deles me encurralarem. Esse é o caso. Ó, tem 226 essa. Essa tem 205. Mas meus reforços estão chegando. Vai. Tá chegando mais uma. Que no caso são guerrilhas irregulares. Então, tá tudo certo. Ó, essas aqui. Vão. Mais irregulares aqui. 286. Eu tenho 293. Não sei quem tá levando a vantagem aqui. As minhas unidades parece que são elas. Parece. Eu espero que sejam elas, pelo menos. Enfim. Tá disparando ainda você, artilharia? Deixa eu ver aonde. Foca nesses irregulares. E você, foca aqui, ó. É, o problema é que muitas vezes aqui atrapalha, né? E aqui também. Mas tudo bem. Tá bem parelha a luta aqui desse lado. Aqui tá de boa ainda. Com as minhas levando vantagem. Uma larga vantagem. Até porque eu tenho mais número. Achei que eu ia ter menos, mas eu tenho mais. Vai. Ó. Entraram os irregulares aqui. Bora lá. Afugendo esses caras logo. Não há muito que eu posso fazer, tá? É basicamente isso. Que tá rolando agora. Afugendo essa aqui, ó. Não, tá. Você não. Você continua focando aqui. Ó, eles tão vindo ameaçar a minha artilharia. Isso não é bom. Eu vou ter que proteger a minha artilharia em breve. Ou agora. Ou não. É, eles tão ameaçando a minha artilharia mesmo. Vou fazer o seguinte, ó. Para de atirar. Você. Eles não tão mais atirando? Possível que acabou a munição, né? A munição de artilharia não acaba. Isso não acontece. Pelo menos não nesse jogo. Nunca que eu tenha visto. Vai. Avança. Vamos dar combate. Ótimo. Tô levando vantagem aqui. Logo, todos esses daqui fogem. A moral dos espanhóis está seriamente abalada aqui. Opa, peraí, 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 peraí. Vem aqui. Avança aqui desse lado. Não para, não. Eu sei lá quantos mais tem para entrar. É, vai demorar. Vai ser tipo o vídeo inteiro se não der crash, né? Vai, vai, vai. Olha só o tanto que tem aqui ainda. Vou ter que afugentar tudo esse povo. Meu exército está dividido, né? Só tem um. A não ser que eu comece a usar essas cavalarias que eu tenho aqui, mas... Vai ser na hora certa só. Não agora. Agora é a hora da infantaria dar o combate e de fazer o dano que eu preciso antes. Vai. Vai, 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 vai. Porque a maioria que tem ventrides irregulares, né? Então, para mim, está tudo tranquilo ainda. Deixa. Deixa a luta acontecer. 249 para 276. Tá bom. Espera aí. Deixa eu tentar dar uma forcinha. Enquanto aqui, eu já protegi a minha artilharia. Olha, eles estão vindo me atacar aqui mesmo. Vou ter que dar o combate. Vem. Vamos. Eles vão tentar me encurralar. Eu vou ter que parar eles. De todas as formas possíveis. Vou ter que parar eles. Aqui, essa aqui não foge. Ah, fugiu. A guerrilha. O irregular. Fugiu. Ah, fugiu essa aqui também. Muito bom. Então, o que eu vou aproveitar para fazer, já que eles fugiram? Reorganizar a minha linha. Vamos lá. De uma forma onde eu possa ter um alcance muito maior das coisas. Enquanto eles fogem, eu reorganizo a linha, né? Porque os outros vão entrar aí. Enfim. Eu já vou estar mais pronto, mais preparado. Vamos lá. Vamos lá. Chega no seu posto. Agora. Ó, esse aqui já está se reorganizando também. Ele vai ter que encarar dois em vez de um agora. A não ser que esses caras mandem as sobras para cá. Não sei porque eles não fizeram isso ainda. Deve ser porque é inteligência artificial, porque não é possível. Vai. Não para, não. Isso. Ó, esses aqui já estão fugindo. Bom. Muito bom. O problema é que vai sobrar muito, né? Ao termo dessa batalha deles. Porque está deixando escapar demais. Boa. Fugiram. Não para de atirar, não. Quanto mais derrubar aqui, melhor. Vai. Tudo bem. Vai, 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 vai. Isso. Vocês vão ser obrigados a lutar aqui agora. Não tem jeito, não. Boa. Essas linhas vão segurar. Tá? Essas aqui vão ter que dar um combate aqui, ó. Nessas. Espero que dêem conta. Porque aqui vai ter que dar conta dos reforços. Ó, tá entrando essas aqui, ó. Mais guerrilhas. Que não vão ser tão difíceis assim de eu aniquilar. Né? O quê? Cara, dá um jeito nisso. Aqui está muito complicado. 214, 214. Como é que igualou as coisas, meu? Não é possível. É porque deve ser uma lutando com uma. 210 para 214. 29. Vai, 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 vai. Não, não, não. Bem, pessoal. Adivinha o que aconteceu? Deu crash de novo. Essa é uma outra batalha que eu entrei para lutar, certo? Estou tentando lutar a batalha outra vez. Sofri bem menos perdas nela do que da última vez que eu lutei, certo? Vocês estão percebendo que as tropas estão posicionadas de uma outra forma aqui desse lado. Aqui também estão posicionadas de uma outra forma. Tem uma cavalaria aqui ainda. Mas, né? Já sabendo da configuração, já sabendo como as tropas espanholas iriam entrar na batalha, eu já me posicionei de uma forma que eu fosse sofrer menos. E, consequentemente, eu estou sofrendo menos. Então, olha aqui. Os reforços não tiveram chance como da última vez. Com três unidades, praticamente, eu consegui acabar com todas só essas agora que estão vindo. Ou seja, a batalha foi bem melhor. Bem mais puxada do meu lado. Essas unidades aqui mal foram utilizadas. Falando nisso, eu acho que está na hora de eu mexer elas um pouco. Só para dar uma agitada na batalha aqui nesse canto. Meus caminhões não param de atirar. E aqui desse lado, eu acho que seria bom também eu dar uma movida nessas unidades. Um pouquinho mais para cá, talvez. Só para eu já ir terminando de aniquilar com elas. Porque aqui os reforços estão sem chance absoluta. Nenhuma chance de sobrevivência. Pelo que eu estou vendo. Vamos torcer para que o jogo não decrache. Porque se der crash, desculpa, eu não vou lutar essa batalha de novo. Ocupa muito tempo, é mais de meia hora cada vez que eu luto ela. Não tem esse tempo todo, tá? Para ficar disputando uma batalha só. Vou ter que lutar automático. Tentei lutar automático, confesso. Mas eu perdi dois mil soldados. Então, nunca que eu perco dois mil lutando essa batalha. Eu perco no máximo mil e alguma coisa. Então, eu estou tentando lutar de novo. Vamos ver. Espero que dessa vez funcione. Que dessa vez fique tudo certinho. Que não haja crash, tá? Vamos ver. Porque esses crashes matam, meu. O mod é muito bom, mas... O problema de mod é esse, né? Às vezes, você não consegue lutar por causa de erros do sistema, digamos assim. Alguma coisa. O jogo acaba que ele falha em certos pontos. Mas, enfim. Vamos lá. Isso acontece até em jogo normal, né? Mas quanto mais imude, bem mais. Então, vai. Continua atirando. Acaba com esses irregulares aqui, ó. Que isso? Estão fugindo, né? É. Porque quando eles entram, eles entram nesse cantinho aqui. Como vocês veem, tem muito corpo no chão. A maioria de espanhóis aqui. Espanhóis nesse canto. Opa. Será que eles estão vindo... Para atacar no corpo a corpo? É que conforme eles chegam, os tiros começam a derrubar eles mais ainda, né? É o que parece. Vai, vai. Fugiram. Fugiram. Boa, boa. Ótimo. Foge. Foge mesmo. Vamos lá. Oh, não, não. Volta, volta. Acabou. O que eu fiz? Tudo bem. Vamos fugir. Aí, fugiram. Vai. Vem aqui. Fugentar todas as unidades deles. No mínimo. Só para eu conseguir... Como se diz? A vitória aí. Fácil. Já encerrar a batalha logo para encerrar o perigo do Crash. Porque, meu Deus. Que medo que eu tenho disso. Dessa vez eu consegui ir mais longe na batalha. Sim. Eu afugentei mais unidades. Não sei se vai ter mais reforço entrando. Porque o próprio reforço está se auto-aniquilando, né? Vindo aqui. Saindo. Coisas do tipo. Será se compensa mais eu usar a artilharia? Porque eu acho que as balas da artilharia não estão chegando aqui. Vai, vai. Pode parar. A artilharia pode parar de atirar. Menos processamento para o meu processador. Para lá. Menos chance de crash. Vem. Já ataca aqui. A artilharia dele já disparando. Vocês já podem vir para cá. Para esse lado. Vamos cercar os espanhóis aqui. Aqui. Não estou vendo mais reforço nenhum entrar por enquanto. Eu acho que eu já devo ter dado um jeito em todos os reforços espanhóis. Mas fugiu a maioria. Tudo bem. Tudo bem que fugiu a maioria. Mas está tudo certo por enquanto. Ganhei a batalha. É isso que importa. Eu vou fazer com que os espanhóis voltem para o território deles. E aí fica tudo certo. Para a Rússia. Vai lá. Pode atirar. A vontade. E tem um morrinho aqui que está atrapalhando eles. Morrinho artilheiro. Por que não? Dizer assim. Vai. Pega vocês. Já posicionei aqui. Ó. Para. Parou. Atira. Tá. Não vou mais atirar. Vem. Vai. Cabe a minha cavalaria. Cabe com a cavalaria deles. Como já fez. Há tanto tempo. Tantas vezes. Quer dizer. E ó. Aqui acabou o reforço mesmo. O reforço entrou e fugiu. Nós russos. Acabamos com os espanhóis. Não tem mais espanhol. Acabou. O espanhol morreu. E continua. Ninguém mandou eles aparecerem no meu caminho. Boa. 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 Ó. Afugenta logo. Eu nem vou perseguir. Será que eu persigo? Tentação é grande. Mas não. Pelo bem do Crash eu não vou perseguir. Vai. Isso. Pera aí. Pera aí. Para a cavalaria. Para. Para. Fugenta os espanhóis. Que eles não voltem mais. Que não aconteçam mais Crashs e nem nada do tipo. Que acabe logo. Que me dê logo a mensagem de End Battle. End Battle. E beleza. Deixa aqui só para prevenção. Vai que algum reforço aparece do nada. Lá da puta que pariu. Mas eu acho que não. Ó. 242. 220. 219. Vamos. Está no fim. Está no fim. Aguenta mais um pouquinho. Você viu Crash. Aguenta mais um pouquinho. Vamos lá. Aguenta coração. Dá para disparar um pouco mais no canhão? Porque ele está muito perigoso. Olha aqui ó. Boa. 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 Isso. Aqui eles estão disparando nos fujões. Mas eu não tenho que focar em quem está fugindo. Eu tenho que focar em quem não está fugindo. Ô general. Estava escondido aqui ainda. Vai. Mata ele. Também. Pera aí. Eles estão correndo aqui para o lugar certo. Opa. Olha uma cavalaria. Ah. A cavalaria é minha. Essa daqui. Ah não. É deles. É espanhola. Voltou para a batalha. Tá bom. Que minha cavalaria não deixe. Eles voltam então. Vai atrás dela. Pode ir. Tá autorizado senhores. E você. Não faria mal se atacasse o general espanhol aqui ó. Vai. Pega ele. Afugenta logo ele. Isso. Acabou. Mata ele. Vamos. Vamos. Mata o general espanhol agora. É uma ordem. Ele não pode escapar. Ó. Ó. A cavalaria deles me pegou. Vamos. Todo mundo no general. Ele não pode escapar. Vai. 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 Você também. Todo mundo no general. Pira da puta. Fugiu. Ainda não. Ainda não. Nem tudo tá perdido. No general. Foca general. Vai. 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 Já era. Ó. Fugiram todos? Estão fugindo. Charge de cavalaria final. Acaba logo com isso. Deixa o general fugir. Ganhei. Fala que eu ganhei. Não é possível. Quem é que tá na batalha ainda? Fala que é o general que voltou. Aí. Beleza. Pronto. Sem mais crashes. Ufa. Ufa. Sem mais crashes. Olha só. Eu perdi 496 soldados. Eu matei 3.652 espanhóis. No automático de pedir 2.000. 2.000. Fala se isso tem algum. Alguma lógica. Vamos. Na verdade tem. Por causa do número. Vai. Vai. Volta. Volta. Legal. Então eu tenho esse exército espanhol. E tenho. Esse. Exército espanhol. Olha só. Estão ouvindo esse barulhinho no fundo. Os aliens tentando se comunicar comigo de novo. Mas beleza. Consegui aqui. Afastar os espanhóis. Esse aqui vai enfrentar esse. Enquanto você. Sei lá. Você vai retornar para Stuttgart. Exatamente. Retorna para Stuttgart. Recupera suas forças. E você deve atacar esse exército espanhol aqui. Beleza. Será que você faz isso hoje? Não sei. Bom. Sei lá. Vai. Não. Cancela. Ah. Eles recuaram aqui para Castle. Entendi. Então é isso. O que eu posso fazer? Atacar Stuttgart. Eu acho que com o exército. Straussburg. Quer dizer. Com o exército. Está fora de questão. Eu acho. Tenho que esperar esse aqui. Ou voltar. Ou acontecer alguma coisa com ele. Embora. Vocês viram que eles não são tão difíceis de se derrotar assim. Eu acho que. Vou mover você para dentro da universidade então. Se ele tentar passar aqui. Eu intercepto. E. Eu protejo a minha universidade. Que afinal. Tem um agente fazendo pesquisa aqui dentro. Não é bom que. Que essa pesquisa pare. Então vou jogar esse turno pessoal. Vou mudar o turno. E vou encerrar o vídeo. Porque eu perdi muito tempo lutando. Essa batalha de novo. Certo. Nem é no mesmo dia. Que eu estou lutando ela. Sinceramente. Eu enchi a paciência ontem. Estou lutando hoje. Que é segunda-feira. Estava gravando no domingo. Mas. É. Enfim. O Quest. Tirou meu tesão para jogar. E. Estou gravando no outro dia. Mas enfim. Isso não importa. Até por isso que não está tendo vídeo hoje. Desculpa. Hoje que é segunda. Eu vou postar ele na terça aí. Está explicado. Vamos lá. Steam Engine. Estava com dois mil. O que eu faço? Falta três para construir esse Banking House. Falta mais. Ó. Rodovias que eu estava investindo. Exatamente. Investe em rodovia. Pavimentada então. Vamos construir. Botar essas rodovias em toda. A Rússia. Que ela aumenta um pouquinho. A grana. Como vocês veem. Pouco. Mas aumenta. E a gente constrói as rodovias aí. Vamos lá. Onde é que eu estava construindo. Das últimas vezes. Ou não tinha começado a investir em rodovia ainda. Não sei. Bom. Enfim. Está aqui meu exército. Alguma tropa mais para ficar pronta. Não. Constrói esse. Recruta esse musqueteiro. Aqui. E vamos continuar enviando tropas. Regularmente. Para cá. Tem esse exército aqui. Chegando meu. Bastante soldados. Muitos musqueteiros. Chegando aqui em Munique. Vamos lá. Opa. Caminho bloqueado pelos austríacos. Que não fazem nada. Né. Só fica aqui bloqueando o caminho mesmo. Porque marchar para a França. Que é bom nada. Eles me deixam fazendo todo o trabalho. E olha. Aqui até que eu estou juntando um exército bom. Eu acho que dá para eu colocar ele para defender Stuttgart. A curto prazo. E partir para Strasbourg. Ou então para a Suíça. Apesar que a Suíça. Ela está meio fortinha. Ela está se recuperando bastante por aqui. Eu vejo. Não vejo exércitos suíços na área. Mas. Eu sei que tem alguns por aqui. Que derrotaram até esse exército austríaco. Isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Está quebrado. As minhas vineyards. E dá bastante. Bastante dinheiro não. Mas dá. Um pouquinho. Legal. Aí olha só. Ficou um negocinho de batalha histórica aqui. Mas beleza. Foi uma grande vitória contra a Espanha. Vamos dar o turno. Vamos ver o que acontece. Tá. For the motherland. Isso aqui eu posso deletar. Tá. Ó. Beleza. Pela terra mãe. Pela Rússia. Avança. Muda o turno. Olha os franceses. Retornando. Nada de avanço. Os austríacos finalmente estão se movendo. em direção à Suíça. Como eles sempre fazem. Espero pelo menos que eles mantenham os suíços ocupados. Faz alguma coisa que presta. Enquanto eu me divirto com a França. Ó. Ó. O exército suíço apareceu. Eles são muito bons. Nem meu espião é capaz de revelar onde o exército está. São comandados por Robert Rogers. Quem assiste a série Turn entendeu o que eu falei. Vamos lá. Olha. Ô. Valeu. Hassell. Derrotou aqui a Espanha. Muito bom. O que a Espanha vai fazer? Volta. Volta pra casa com o rabo entre as pernas. Seu filho da puta. Enfim. Ó. Aqui ó. Legal. Ficou pronta a minha universidade clássica aqui. Que deve ter aumentado o clamor por reforma em Moscou. E aumentar. E abaixar a ordem pública. Embora não abaixou muito. Legal. Um turno pra pesquisar o Mass Mobilization. Que vai. O que isso faz? Ah tá. Tira o custo de infantaria. Em todas as regiões. Enfim. Isso daqui dá mais riqueza. De edifícios industriais. Legal. Então beleza. Então antes de encerrar o vídeo. Porque. Tem que postar ele. Tem que renderizar ele hoje ainda. Vai. Soca esse exército em Munique. Agora. Legal. Olha só. Já tem um exército muito bom em Munique já. Innsbruck. Tem um exército bom? Tá. Como aqui os espanhóis foram derrotados por Hessen. Aqui. Eu acho. Que se eu pressionar. E caralho. O recrutamento dessa cidade. Ai ai ai. Se eu pressionar. Com esses dois exércitos. Eu. Posso enfrentar mais uma grande batalha. Batalha boa mesmo. Certo. Contra. Os franceses. E os espanhóis. E tomar Strasbourg. Com dois exércitos. E depois eu fico aqui no caminho. Porque. Eles não tem como. Virem até mim. Eles tem que. Vim aqui para Strasbourg. Strasbourg está recrutando muitos soldados. E talvez essa seja. Esse seja o movimento correto né. Para eu fazer. Ó. Vamos ver. Eu não estou vendo. O francês em volta. Não na região aqui. Vai. Vem um pouquinho mais para cá. Ó. Não estou vendo. Esses aqui são meus gentlemen também. Não estou vendo nada. Então ó. Não há franceses por aqui. Não tem. Pode ser. A. A minha. Marcha. Definitiva. Contra. A França. Para tomar Strasbourg. E aí eu fecho aqui. Tudo bem que a Espanha tem Clives aqui. Eles podem continuar mandando tropas. Se. Essa cidade for realmente deles desde o começo. Eles podem continuar mandando tropas. Mas. Eu tenho Strasbourg. Eu tenho uma cidade a mais. É. Não tenho recrutamento aqui. Mas eu tenho território né. E aí. Chegando mais tropas da Rússia. Eu falo aí. Chegando mais tropas da Rússia. Assim que ficar pronta essa aqui. Em Kamenets. Devia ter recrutado antes. Mas enfim. Eu pego essas unidades. Pelo menos quatro. E mando elas. Todo esse caminho. Caminho da Roça. Para a França. E aí acabou. Acabou pessoal. Já era. Espero que. Dê certo tudo isso. E eu consiga finalmente ficar mais perto de Luzern e de Paris. Que é o objetivo final. Se eu orquestrar bem. Fizer um plano certinho. Eu marcho e tomo Paris. E encerro a campanha. De uma forma muito boa. Não digo magistral. Mas muito boa. Cumpri o protocolo aqui. Da condição de vitória. Eu tenho que tomar mais três cidades. Um, dois, três. Com Paris. Então. É imprescindível que eu faça isso. É isso aí pessoal. Já vou encerrando esse vídeo por aqui então. Se gostaram do vídeo. Clique no gostei. Se não gostaram. Sem problemas. Clique no gostei. Mas se gostaram. Mais ainda. Adiciona os favoritos. E também se inscreva no canal. Então é isso aí. Espero que tenham gostado mesmo do vídeo. E até a próxima. Falou.